Para comemorar os 10 anos da Global Ecos, está de volta o evento equestre mais aguardado da América Latina, Global Ecos International 2016. Oscar Scarpatti, Doma Índia. Fernando Rolim, Iniciação de Potros. Zeca Macedo, Freio de Ouro. Alfonso Aguilar, Comuzaro Recmore. Jango Salgado, Rédias. Cristóvão Scarpatti, Técnicas de Doma Índia. Adrian Reinen, Seven Games com Buárez. Francisco Carlos Taboga, Apartação. Nizim Gifont, Da Base ao Avançado. Eduardo Borba, Equitação Funcional. Desce o Talon, Três Tambores. Richard Winters, Iniciação de Potros. Udilara, Cowboy Dressage. Steve Eduard, Treinamento de Muares. Aluísio Marins, Equitação Western e Clássica. Jennifer Zeligues, Comportamento Animal. Udilara Júnior, Rancho Roping. David Lishman, Cavalos Marchadores. Juan Vendrell, Soluções de Problemas. Maria Dalva Rolim, Palestra Vida com os Cavalos. Global Ecos International será realizado de 14 a 17 de janeiro de 2016. No Complexo Aras Rafaela, em Porto Feliz, São Paulo. Global Ecos International 2016. O evento equestre mais aguardado da América Latina. ... ... ... ... reco- ... Obrigado.